Gente e roots na batida Ei, e não, isso é um facto de live Rivalidário pra quê? Onde que é talibano? Na mic, isso é difícil Você dropa as produções De obesta busca a guerra, prontos pra ação Você sabe dentro da selva tudo alguém crescer leão Metade nem cate canela pra suster a situação Mas se metas tem que acorda, tá conta com seus irmão Flam, explicando, pra quê tá te ilusão Se na fundo você sabe, mas rivalidário é que é bom Pra mim é pra bom, pra bus bro, pra nhas bro Pra sempre que não cruza tem que surja um reação Motivo nem que a tempo existe confusão Mas ninguém que é obrigado pra pedir exibição Bata a busca, bota a acha ali que tem campeão Faixa e bota com a chicova, bota a camba na prisão Vida é um só, nunca quer perder vida e vão Canto bês no guerra e sabe, mas nunca tinha razão Então prefiro curtir som, com cheira pra fazer união Rola na tranquilidade, sem preocupação Mas dentro tudo bem, com têniques que é confusão Tu se boata, mantequês, bota a caba, tá morre cedo É meio criado dentro do beco Sempre junto de umas beijas Sem pis em chinão, com base de vida e respeito E ninguém é que é perfeito Tudo alguém tem defeito Me jornou já no espelho antes da ponta dedo É que pra pica, é pra evita Pra mostrar bem o meu rinho espalha Que é que é ta job e minha família É que tu toma conta de minha cria Trocado a estupidez de alguém que crê Mostra-me ele digra É antiga de rivalidade É que essa infantilidade que até mostra a realidade Júbi quantos baixos chão, quantos trás de grade Boa opinião que sabe, mas pra mim que ele é que sabe Putz ata, criata, cremata É um power dentro, festa africana postada com faca Eles pensam mesmo em vivo, ainda eles que vivem nada Que eu esqueci, mas vida é que é contofada Hoje em dia tudo alguém pode ter arma O ato entende? O que eu sei? Onde eu sou bem? Alguém de nós está crevendo para rei, mas também nós é fora lei Júbi quem é que te assusta e canela para cacai Muita mantina de meu camêster sobre o seu Está de outro lado lei Que a renganado um bisbeu Aiei, aiei E si, senão cê tudo igual Ninguém é que a más que ninguém Rivalidade e paque, fleur Que é bom para beijos gan Nada em que des peus, nada porque tem Dedo para que ponta Rivalidade e paque, fleur Que é bom para beijos gan Nada em que des peus, nada porque tem Dedo para que ponta Rivalidade e paque, fleur Que é bom para beijos gan Nada em que des peus, nada porque tem Dedo para que ponta Algo que nunca dignifica, só danifica Tudo aquilo que bu aplica, pa modifica Que a questão de critica ou implica Mas nada justifica, explica Tudo aquilo que bu dedica Com causa positivo Nessa sociedade Com a desigualdade Unirrealidade Rivalidade e paque, fleur Que é bom para beijos gan Nada em que des peus, nada porque tem Nada em que des peus, nada porque tem Dedo para que ponta Rivalidade e paque, fleur Que é bom para beijos gan Nada em que des peus, nada porque tem Dedo para que ponta Trata